Fala aí meus amigos investidores de Baby Dogecoin, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sabadão e meia? Tantas propostas aí, muita coisa pra acontecer na Baby Doge, mas ela não tá tendo aquela alta expressiva que estava todo mundo esperando Até mesmo depois de entrar na Binance, então todo mundo queria ver a Baby Doge lá perto já da máxima histórica Mas ela não tá tendo essa alta não, o volume caiu 29%, tá com 400 milhões de dólares de valor de mercado Eu comprei as minhas Baby Doge lá na casa do 20, já pensei em executar o trade, já pensei em manter o trade Mas eu tô bastante positivo, então eu tô tranquilo quanto a isso, mas eu queria ver ela explodindo na alta, tá pessoal? E pagando todos os investidores aí o preço, tá? De quem tá esperando há muito tempo Queria ver ela tendo rompimento ali de máximas, tá com oscilação muito grande, tá brigando ali nas médias E a gente vai falar sobre tudo isso aqui Eu sou Raul Mara Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aí do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, tá? A gente tem aí a Baby Doge trabalhando o que eu acho que é um inside bar Porque a semana ainda não fechou e de tudo pode acontecer Mas se a semana fechar do jeito que tá fechando, médias móveis cruzando pra cima Isso aqui pode ser um trap pra chamar os vendedores pro mercado E a próxima semana vai abrir rompendo as máximas e indo embora Isso é o que eu espero da Baby Doge para os próximos dias, tá? Se vai acontecer, aí são outros 500 Mas eu esperava já alta essa semana e pelo menos um fechamento perto dessa máxima aqui Dos 30, tá? Esperaria alta aí da Baby Doge Precisa voltar a ficar acima da média móvel de 8 períodos Que tá na casa aí dos 26,14 Se der tudo certo, ela fecha aqui 26,15, 26,50 E depois abre a próxima semana rompendo para as máximas, tá? A gente tem um mensal também que tá muito bonito pra tendência de alta, tá? Então a gente continua aí tentando imprimir força comprador autista E o mês tem que fechar acima desses 26 É por isso que tá a briga, pessoal Onde tem uma relação que o preço não consegue fechar acima desse 26 Se fechar aqui acima dos 28, 29, acima dos 30 Pode ter certeza que esse preço vai explodir na alta, tá? É por isso a tamanha briga tem uma resistência aqui muito frenética Puxando o preço pra baixo Mas eu ainda boto fé que a Baby Doge vai explodir na alta até o final do ano aí Tá segurando o preço naquele lenga-lenga de sempre Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Aqui a gente já teve muita volatilidade Subiu, rompeu pra baixo, rompeu pra cima, rompeu pra baixo Voltou subindo Rompeu pra baixo, deixou o martelo, voltou a subir E agora a gente tem o quê? Uma lateralidade, ó Prestando de lado aqui nessa região Tudo isso por causa daquela resistência lá do mensal Eu gostaria muito de ver a Baby Doge vindo pra explodir, mas explodir tudo na alta, tá? Gostaria de ver ela fechando já o semanal aqui em cima Pra se der tudo certo a próxima semana Vim testar aqui essa região de resistência Pessoal, quebrou essa região de resistência E aí é outra região também, perto dos 35 E essa região do semanal, o preço acelera rumo a essa máxima histórica Bem aqui na casa dos 65 E se der tudo certo ela explode essa máxima histórica E vai buscar lá a casa do zero, tá? Corta um zero E quem comprou lá embaixo vai ficar feliz pra caramba Eu vou ficar de olho na Baby Doge Eu coloquei ela na minha carteira Só não vou colocar em poupança alguma coisa do tipo Porque depois o preço de dois ou três dias pra sair aí demora Então eu não tô com essa paciência toda Porque no dia que eu quiser executar lucro, eu vou executar lucro Eu tenho uma ordem aqui pra sair com 100% do meu capital Eu até aumentei o tamanho da ordem E botei lá no 45% pra pegar um pouco mais de dinheiro Vamos ver o que que acontece Eu sou Raul Mário, criptomoeda Se você gosta do meu conteúdo Aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês, até a próxima e fui Aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal Aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal